Na savaneira, são todas as bandeiras, costuradas, amarradas com o laço do amor E a juventude agroecológica, que vai pintar um mundo novo de outra cor Então, nesse vídeo eu vou falar sobre a mostarda E essas mostardas aqui, essa, essa, e tem mais outras ali, quatro, e tem mais nascendo ainda Mas essas cinco mostardas, que tem mais uma aqui, acabei de ver Eu não plantei elas Basicamente, eu plantei duas mostardas, que eu vou mostrar daqui a pouco E essas mostardas aqui vieram espontaneamente a partir dessas outras duas Parece até que eu plantei, né, porque tá no canteiro bonitinho Mas elas estão no estágio inicial delas, o ideal pra tirar a folha Essas outras mostardas aqui, que eu vou mostrar Elas já, ó, tem mais uma mostarda ali Ou se deixar vira mato, toma conta de tudo Essa aqui tá no estágio, quase final, mas ainda não tá soltando semente Tá começando a soltar as vagens agora Tem umas vagenzinhas pequenininhas, eu não sei se eu vou achar aqui Ai, tem uma aqui bem pequenininha, não sei se dá pra ver se o zoom permitir E o foco Eu não sei Enfim, essa é uma E ela tá com as folhas bem grandes Essa aqui eu nem usei Usei bastante ela, mas Depois que ela começou a soltar as flores Eu nem usei ela mais E essa outra aqui Já tá no estágio final dela Ou seja, daqui a pouco ela nem existe mais Mas ela tá com bastante semente Bastante mesmo, assim E provavelmente é ela que tá plantando aquelas outras mostardas Deixa eu ver Aqui são as sementinhas da mostarda É com essas sementinhas aqui que faz o molho de mostarda Que é uma receita Que vão outros ingredientes também Mas é o seguinte Eu vejo muita gente falar pra não deixar uma planta Essas plantas anuais como o meirão roxo, brócolis, mostarda Não deixar ela soltar flor pra arrancar do seu sistema antes Com a informação de que ela Aliás, ela passa uma informação De que tá no fim do ciclo E vai Enfim, vai atrasar as outras plantas Seja perene, frutífera Qualquer outra planta que vai continuar no sistema Só que eu penso Pode ser que sim Pode ser que esteja certo Enfim Só que eu penso o seguinte Na natureza Tudo tem o início, o meio e o fim Por que que eu vou cortar o fim? Por que que eu vou dar o meu fim pra ela? E não o fim natural que a planta tem Que é soltar a semente E depois cair seca, morrer e tal Por que que eu tenho que dar esse fim antes? Então Pelo fato de eu não ter tirado A planta na sua floração Ela já plantou outras plantas ali Ou seja, ela já se multiplicou E eu ainda vou deixá-la aqui Se atrasam ou não O todo Sinceramente eu não tô nem aí O que eu cuido é do solo Eu não cuido de planta Eu não sei se vocês vão entender Mas Eu cuidando do solo vai tudo bem E depois Eu posso plantar o que quiser Que vai dar certo Se eu cuidar de planta Eu vou acabar me frustrando E Enfim Não é a mesma coisa Claro que Se tem uma doença Que eu possa controlar Eu vou controlar na planta Mas Eu não foco na planta Se eu achar que eu tenho que matar ela E plantar outra Eu mato ela e planto outra Mas É Esse vídeo Eu só venho Como é que dizer Pra você perceber a natureza E não tentar se impor sobre ela Que por mais que pessoas Façam agrofloresta Ou Enfim Agroecologia E seguem A natureza Em alguns casos Elas não seguem bem Ela Ela impõe o que é mais interessante Pra ela E se vai atrasar o sistema Ué Se atrasar o sistema Você perde suas mudas Né Ali eu tenho Um exemplo ali De cinco mudas Plantadas Espontaneamente Talvez tenha muito mais Mas esse solo aqui é ruim Então Deve ter um monte de semente aí no chão Só que não chegou a germinar Mas É Se eu tivesse tirado Eu iria perder essas mudas Né E essas sementes Então Daqui a pouco Eu vou ter muita Muita Mostarda mesmo E Já tem na real Né Só Eu não uso todo dia Então acaba sobrando Mas já daria pra usar todo dia Todo dia Então é isso Essa coisa de Você tirar a planta Antes da floração Vai de cada um Eu Nunca vou fazer isso Porque eu perco a A multiplicação Né Eu perco a reprodução da planta Então Deixa ela passar a mensagem Que ela quiser Para as outras plantas E Quando for a hora As outras plantas vão Vão Crescer Vão No tempo delas Então Já estou enrolando Né Mas era só pra dizer Isso aí Que Algumas pessoas Tiram antes da Floração Ou da reprodução Eu não tiro E nem nunca vou tirar Eu sempre vou esperar Eu sempre vou esperar o fim da planta O fim do ciclo da planta Melhor dizendo E aí sim Eu removo ela do sistema E ainda uso a palha no chão Essa aqui por exemplo Está cheia de lagarta Mas pra que que eu vou tirar Eu não estou nem comendo ela Seria muito egoísmo Meu tirar as lagartas de uma planta Que eu não estou nem comendo Então É isso Valeu Pense bem aí O que você faz com As suas florações E Sei lá